Mudando um pouco agora para reações em superfície, não mais em um sistema homogêneo, eu falo aqui, os dados basicamente que eu mostro nesse slide são da aula Nobel do Ertel, que foi laureado com o prêmio em 2007, e o tema da aula é Reaction Surface, From Atomos to Complex. E a reação é muito simples, monóxido de carbono mais oxigênio produzindo CO2. Qual que é o mecanismo dessa reação? O monóxido de carbono se absorve em um sítio livre do metal, em geral platina, formando CO absorvido. E o oxigênio também ocorre a absorção dissociativa, gerando dois átomos de oxigênio absorvidos. Quando esses dois átomos estão absorvidos, eles têm mobilidade na superfície, e quando eles se encontram, ocorre a reação entre os dois, formando CO2 e liberando dois sítios livres. O que se observa? Quando se monitora a quantidade de CO2 produzida a partir de um tempo, observa-se instabilidades nessa taxa de produção de CO2. Mostrando que a reação não ocorre de forma randômica, mas sim, em algum ponto se está produzindo mais CO2 e em outros pontos está se produzindo menos CO2. Quando a superfície é analisada por microscopia, o que se observa são padrões muito próximos ao observados na reação de Belosov-Zabotinsky. Nessa medida aqui, a região branca corresponde ao CO absorvido e o preto ao oxigênio absorvido. Ou seja, as moléculas não estão absorvidas na superfície de forma randômica, mas sim em áreas muito bem definidas. E à medida que elas vão reagindo e novas moléculas vão se absorvendo, a forma dessa figura vai mudando. Aqui sugere a forma de um espiral ao longo do tempo. Bem, partindo para a segunda parte agora, que é o que eu tenho mais interesses, para falar de sistemas eletroquímicos. Essa aqui é um gráfico de uma célula combustível operando com hidrogênio no ânodo e oxigênio no cátodo. E a curva de cima traz o comportamento quando o ânodo é alimentado com hidrogênio puro. E o de baixo, onde ocorrem as instabilidades, com hidrogênio e pequenas quantidades de CO, 108 ppm. E o que se observa então? Aqui o sistema está sob controle de corrente, se fixa a corrente, e se observa oscilações no potencial da célula. Esse tipo de comportamento também ocorre em sistemas mais simples, não só em células, mas em sistema eletroquímico, como na oxidação de moléculas orgânicas pequenas. Aqui eu trago o exemplo do eletrooxidação de metanol em platina policristalina e meio ácido. E a gente observa que após um tempo, as instabilidades ocorrem com uma pequena amplitude e com o passar do tempo essa amplitude se torna bem maior. Exemplos desse tipo de comportamento a gente encontra na eletrooxidação de ácido fórmico, metanol, formaldeído, etanol, etilenoglicol, glicerol. Há uma vasta quantidade de moléculas em que se pode observar o comportamento oscilatório. Isso porque, apesar de estruturalmente diferentes, as moléculas seguem um mecanismo de oxidação mais ou menos geral, em que a espécie pode ser oxidada através de uma via indireta, gerando CO2 e produtos solúveis, e uma via indireta, em que o principal produto em meio ácido é o CO. Esse CO, para ser removido da superfície, necessita de espécies oxigenadas do tipo OH, que vão para a superfície através da oxidação da água do sistema. Isso só ocorre em potenciais altos, então o CO atua como um veneno catalítico para a superfície. Mas qual é a origem, então, da retroalimentação necessária para gerar os ciclos de retroalimentação em um sistema eletroquímico? No sistema homogêneo, é mais simples, é mais simples não, é mais complexo, a gente tem uma série de reações em que se pode gerar isso. O sistema eletroquímico necessita de uma propriedade chamada de resistência diferencial negativa. O que é isso? Uma região tal que, à medida em que aumentamos o potencial, a corrente diminua. Claro que um comportamento como esse não pode ser explicado através de uma equação simples de Butler-Volmer, onde a gente aumenta o sobrepotencial e aumenta a corrente de forma exponencial. Basicamente, são três motivos que levam à ocorrência dessa região em sistemas. A primeira, uma reação parasítica ao sistema, que é à medida em que o aumento potencial, ela se absorva mais e iniba a área ativa para a reação. Segundo, a dissorção de alguma outra espécie que mude a constante de dissorção da minha espécie eletroativa. E três, a diminuição da espécie eletroativa. Ou seja, falta reagente e mesmo aumentando o potencial, eu não consigo suprir, eu não consigo aumentar a corrente, mesmo com o aumento do potencial. Esse terceiro caso está descartado dos sistemas que a gente está falando aqui, que a gente sempre trabalha com uma concentração alta e não são reações limitadas pela difusão. O que acontece, então, numa região de resistência diferencial negativa? Vamos pensar que a gente está mantendo o sistema em regime de corrente constante. Eu estou fixando a corrente do meu sistema. E vamos supor que o potencial do eletrodo Φ sofra uma perturbação positiva. Se a gente está numa região de resistência diferencial negativa, o aumento do potencial vai gerar uma diminuição na corrente, certo? De Φ, dI, menor que zero. A questão é que a gente impôs uma corrente fixa ao sistema e o potenciostato vai atuar de forma, o meu controlador da corrente, a manter essa corrente fixa. Qual que é a forma que ele tem para aumentar essa corrente? Aumentar o potencial. Porém, à medida em que esse potencial aumenta e eu ainda estou nessa região, a corrente vai diminuir mais ainda e o sistema vai aumentar de novo o potencial. Ou seja, um aumento do potencial ao longo do ciclo vai me gerar um novo aumento do potencial. Isso faz com que ocorra um salto rápido no sistema. Quando esse salto ocorre, a gente passa de uma região de baixo potencial rapidamente para uma de alto. E o que acontece aqui? O CO, ou os intermediários que não reagiam a potencial baixo, passam a ser oxidados e a superfície é limpa novamente. A gente diminui o teta de veneno da superfície. Isso faz com que aumente os sítios ativos novamente da superfície e a corrente volta a aumentar, porque eu tenho uma superfície lisa. O aumento da corrente faz com que o potencial baixe novamente. E com isso, então, eu tenho um ciclo em que o potencial é aumentado e o outro em que o potencial é diminuído. E isso é a base das oscilações nos sistemas eletroquímicos. Então, a minha espécie autocatalítica, nesse caso, é o potencial. Aqui, então, representando, esse é o ciclo positivo e esse é o ciclo de retroalimentação negativo. Bem, os exemplos aqui que eu vou mostrar agora são do etilenoglicol. Essa foi a molécula que eu trabalhei durante o meu doutorado, então eu tenho mais figuras dela. O etilenoglicol é um álcool de dois carbonos, cada um com uma hidroxila e para se oxidar a CO2 passa por vários intermediários. Tem um mecanismo de oxidação bem complexo. Em termos gerais, esse voltamograma base aqui da platina em preto, ele está multiplicado, eu acho que por 10, esqueci de colocar aqui, mas o que se observa é que a baixo potencial não há reação, em azul, e a partir de 0,65, 0,7 volts começa a ocorrer a oxidação do álcool. Esse, para quem trabalha com eletroquímica, é um perfil bem comum de se observar. E interessante é que, nesse perfil, ele está muito próximo do que é um estado de oxidação. O que vai mudar é apenas alguma condição de contorno do sistema. Por exemplo, aqui eu estou controlando o potencial, eu estou aumentando periodicamente o potencial. Agora, o que acontece, se ao invés do potencial, eu começar a ter o controle de corrente e aumentar essa corrente. É isso que a gente observa. Sobre controle de corrente, o sistema passa a apresentar comportamento oscilatório. E qual que é a reprodutibilidade dessas oscilações? Ou seja, aqui eu fiz dois experimentos, separadamente, só que o mesmo experimento. Fiz um, depois repeti. E a gente vê que no início, claro, fixando aqui um valor de corrente e medindo o comportamento do potencial ao longo do tempo. A gente observa que no início, principalmente, não há diferença entre as curvas. Aqui no meio, a gente vê que tem um pouco de diferença, mas o perfil geral do comportamento oscilatório se mantém o mesmo. Ou seja, é determinístico, não é uma coisa randômica que está ocorrendo aqui no sistema. E sobre regime, sobre controle de potencial, será que eu posso obter também esse tipo de comportamento? A figura cinza, a figura em cinza aqui, mostra uma varredura linear da oxidação de etileno-glicol, só que aqui em meio alcalino, 0,5 de molar de etileno-glicol e 1 molar de KOH. com resistência da solução de 2 ohms. Note-se que aqui a escala de potencial está bem deslocada do que a gente costuma observar geralmente em sistemas eletroquímicos, 4 ou 5 volts. É um potencial muito alto, mas na verdade isso não é real. Na verdade, a gente tem que levar em consideração a queda ômica. Qual que é a diferença entre essas figuras? É uma resistência ômica, um resistor ômico, acoplado ao sistema eletroquímico. Isso faz com que a gente tenha um deslocamento das curvas e se a gente ampliar aqui essa região, a gente observa o comportamento oscilatório nessa região. O que eu posso fazer depois de coletar as medidas é corrigir a queda ômica e obter o potencial que realmente está no meu eletrodo. Quando eu faço isso, eu vejo que todos esses experimentos estão numa região de potencial muito próxima. Por que a gente não observa isso em qualquer sistema eletroquímico? Porque exatamente a gente foge dessa condição de queda ômica. Ou seja, a gente sempre coloca um eletrólito de suporte para conduzir melhor a carga, a gente sempre tem um bom contato entre os eletrodos, o eletrodo de referência perto do eletrodo de trabalho. de forma a minimizar a queda ômica do sistema. Aqui eu imponho de propósito e observo o comportamento oscilatório. E mais interessante, quando eu faço sobre o sistema em regime em controle de corrente, eu vejo que o comportamento tende ao mesmo quando a gente aumenta a resistência. Ou seja, as oscilações que eu observava naturalmente quando eu estava controlando a corrente do sistema, na verdade, é um caso específico do controle de potencial quando a resistência tende a valores muito altos. Observando agora o comportamento do sistema ao longo do tempo, a gente pode fixar, então, o potencial nos valores onde ocorrem as instabilidades para cada sistema e fixar a corrente no valor de corrente em que ocorrem as instabilidades e estudar o comportamento do sistema ao longo do tempo. Aqui estão as curvas, observa-se, então, que a gente continua tendo as instabilidades aqui, aqui, corrente em função do tempo e quando a gente corrige pela queda ômica, observa-se que as oscilações de potencial são bem grandes. Aqui a gente tem mais de quase 900 milivolts e aqui chegando a 500 milivolts, ou seja, é uma amplitude considerável nesse caso aí. Porém, a gente observa que o sistema passa por um período em que não ocorre oscilação, aí, a partir de um ponto, ele começa a apresentar esse comportamento oscilatório e chega um ponto em que ele para de oscilar e vai para o potencial muito alto. O que está acontecendo ao longo desse sistema? É exatamente a variação das espécies na superfície que está mudando. Ou seja, para ocorrer a oscilação, eu preciso de uma condição especial, onde há uma concentração do veneno, uma concentração da espécie ativa, o potencial e nem sempre essa condição é alcançada logo no início. Então, a gente diz que o sistema vai evoluindo até chegar ao ponto em que passa a apresentar comportamento complexo. Em um sistema mais simples como o de metanol, a gente observou em um trabalho prévio em que a modificação dos padrões de oscilação dessa região que não oscila para que oscile. Aqui a gente vê que existem regiões diferentes dentro do sistema, está ligado à diminuição da área eletroativa do eletrodo. Ou seja, eu tenho alguma espécie que vai se acumulando no eletrodo e com isso eu estou diminuindo a área ativa para a reação. E isso vai modificando o comportamento do sistema que faz com que não oscile, oscile ou deixe de oscilar. Voltando só um pouquinho aqui, dando um zoom em cada região dessa aqui, a gente observa um comportamento oscilatório muito bem definido. Quase uma uma senoide. E claro, a frequência de oscilação também depende da resistência externa aplicada. Quanto maior a resistência, menor a a frequência de oscilação, sendo que o comportamento em 3 kOhms muito próximo ao observado no sistema em regime galvanostático. E aí o o o o Legenda Adriana Zanotto